Pai, você lembra quando eu tinha 4 anos, caí da escada e rachei a cabeça e o médico falou que ia dar calo na minha cabeça? Eu falei que não era minha cabeça não, minha cabeça era só cuir. Muito obrigado por todos os valores que você já me passou e pelo grande amor pelo coelhão. Te amo. Foi nosso pai que nos ensinou essa grande paixão. O América nos apresentou grandes ídolos, mas o herói de verdade, pai, é você. Te amo, você é incrível. Papai, você é o nosso herói, sempre faz isso e te amo muito. E cantamos nossa música querida, lembrando com amor no coração. E não recebemos assim a nossa equipe, o nosso América é pra campeão. As duas mães são alvo e verdes, tua torcida feminina é demais. A tua classe aristocrata é que culpina os teus rivais. Eu quero dar o papai, eu quero te dar você o coelhão na primeira divisão. Coelho! 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 Obrigado.